E aí, Gabi, ganha um presente de aniversário, hein? Nossa, que gigante, mano, calma, calma, nossa, vamos pegar um passagualá, e aí, Gabi? Peguei, peguei, tirar ela fora? É o seu, Gabi. Olá, Gabriel, seu dia hoje, hein? Tilápia. Nossa, a massa deu bom, hein? Esse aqui não vai levar lá pro cara lá, né? Gabi, faz a soltura do peixe. Boa! Olha aqui. Só o peixão hoje, garra. Gostou do seu aniversário ou não? Gostei. Nossa, eu tenho daqui. Calma, Gabi, calma, calma. Não deixa que eu tá nascendo, senão eu não corto aqui. Pegou. Nossa! Eu vou pegar um pulo aqui. Tá fumando ou vou tirar foto? Não, vou tirar foto. Vai, Gabi! Mais um pra conta, Gabi. O que eu falei pra você? Deixa a varinha marmada que o peixe vem. Bora! Trabalha o peixe. Esse é tambaquia, tá? Olha! Bora, Gabi! Você puxa certinho. Tá gostando do seu dia de aniversário ou não? Amando. Amando? Tomando linha ainda, hein? Nossa! Tá vindo? Nossa, nem dá pra ver que peixe aqui é ainda. Caraca, mano. Tá no barranco, tá no barranco. Tá no barranco. Olha aí que peixe que é. Cuidado aí, Gabi. Parece um tamba, mano. Nossa, não dá pra ver, cara. Mais umarmão! Vinha também.